E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Esse dia foi dia de muita chuva, já botei ali as cortinas É muito importante gente, deixa eu te aviso aí Você que mora em regiões com muito frio, com muita chuva É bom você sempre estar protegendo no final da tarde Porque além do frio durante o dia, a noite fica bem mais Então tá aí a proteção que eu uso né Eu forro todinho o viveiro à frente, pra tá evitando Também falar pra vocês que eu acredito que essa semana eu acho que eu consigo instalar a tela aí O rapaz ficou de mim passar segunda pra terça-feira, a furadeira Tava só me enganando, bora ver se ele vai cumprir Acredito que essa semana eu quero estar terminando esse viveiro aí Até a sexta-feira ali, quero estar passando minhas agapornas pro viveiro Vocês estão vendo ali ó, as aves estão na sua hora do lanche aí Fazendo uma refeiçãozinha Ali, acabei de prestar atenção, vou dar um zoom ó gente Vocês estão vendo onde é que tá o ovo? Pois é, aí ó, ela veio mostrar Isso daí é uma fêmea que é inexperiente Uma fêmea aí nova, acabou que deitando aí, quebrando o ovo Depois vou ver se eu consigo tirar, capturar pra tirar aquele ovo Acabou quebrando e grudou na fêmea E pra responder, já que eu tô filmando ela Pra responder a respeito da reprodução Eu ouvi alguns comentários Sobre o cruzamento Se o macho precisa cruzar todos os dias Quando ela tá colocando ovos, ele precisa ou não tá cruzando Então assim gente, é algo relativo É algo relativo isso daí O cruzamento é feito antes dela colocar os ovos Ele já começa a cruzar Com dois dias aí, ela começa a tá colocando seus primeiros ovos Com dois dias, ela começa a colocar Cruzou, dois, três dias E começam a vir os ovos Então assim, o que é que vai acontecer Nesse período que ela vai tá cruzando, colocando Simplesmente o macho vai continuar Mesmo ela colocando ovos Ela vai tá saindo do ninho Vai continuar cruzando Pra que venha a tá galando esses ovos A tá enchendo eles Como se diz assim, o criador Enchendo pra poder vir os filhotes Então sim, ela vai continuar colocando os ovos E ao mesmo tempo, também cruzando com o macho Você vai perceber que ela vai ficar mais tempo dentro do ninho Ela não vai ficar saindo com frequência Ela já vai demorar um pouco mais dentro desse ninho Porque ela já vai tá chocando Pra quem não sabe, o periquita a partir do primeiro ovo Ela já começa a chocar Tanto é que os filhotes quando vão nascer Nascem em dias diferentes Justamente por conta disso Ela bota um ovo, cruza Um dois dias, um dia, bota outro ovo E com isso, você começa a contar os 18 dias para o primeiro ovo Então é simplesmente Não tem segredo Periquita australiana O mais difícil que eu acho É você formar o casal Depois, muita gente tem dificuldade Em saber se é ou não é casal Não é porque é um macho e uma fêmea Que já é casal Não, tem que ter um processo de transformação Para que vire Virou casal, pronto A reprodução, meus amigos Vai até o final da vida das suas aves Claro que tem que respeitar aquele processo De descanso das aves O processo de recuperação E assim vai Não tem segredo Me perguntaram se as caixinhas estão com ovo Ou está com filhote Não, as minhas caixinhas não estão Eu tirei uma ninhada Dei um tempinho Estou começando agora Como eu respondi para algumas pessoas nos comentários Minhas aves estão no período de escolha de caixa Eu coloquei algumas aves novas Dei uma parada com as gaiolas Aí vão perguntar por que, GV Porque estava muito frio Tempo de chuva As aves estavam meia feias As gaiolas Não tenho condição de estar forrando todas elas E aqui eu passo a cortina Pronto, eu protejo as aves Então, entre o bem-estar das aves E a questão de você ficar gravando os vídeos Eu sei que gravar vídeos é importante para o canal Porém, o bem-estar das aves vem em primeiro lugar Eu sei que algumas pessoas ficam até falando Mas é assim, gente Criação não é do jeito que a gente quer A gente tem que seguir a natureza Comecei a criação, não estava chovendo Botei gaiola e tudo De repente começou o frio Aí, se você permitir a gaiola lá As aves todas fofas e tudo Eles vão acabar morrendo as aves Então, tive que tomar essa decisão De soltar Deixei apenas dois casais em gaiola Que são as duas aves que brigam Então, para não ter problema na criação Eu só deixei lá elas isoladas E as demais eu coloquei aqui Tanto é que está aqui a lutina Com aquele machinho verde Está os dois Não sai de perto um do outro Então, o tempo que eles ficaram juntos Olha lá Já estão aí correndo A fêmea que eu ganhei de presente Onde ela está aqui Junto com o hada lá Está vendo? Está o hada e ela também Olha lá, os dois Então, as aves que estavam na gaiola O pouco tempo que passou junto Já deu aquela liga entre as aves Olha lá Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o verdinho com a lutina Como eu queria formar Já está aí O hada Com a que eu ganhei de presente Já está lá também Então, assim Deu certo O processo que eu queria Onde estão aí trocando carícia Resolvi colocar aqui No viveiro as aves Justamente pelo bem-estar delas Proteção Aqui eu consigo isolar elas do frio Do vento E também aqui as aves ficam bem à vontade Vocês podem ver Elas vão transformando casais entre si Quando a gente menos esperar As cartinhas já vão estar cheias de ovos Aquela ali Resolveu quebrar Deitou em cima E acabou quebrando o ovo Está lá grudado no peito dela E é isso, gente Aqui é só agora dar tempo ao tempo Deixar elas escolherem as caixinhas delas Bem à vontade Vocês estão vendo Elas vão escolher suas caixinhas Daqui a alguns dias Elas vão começar a cruzar Como eu falei para vocês Vai cruzar Botar ovo Cruzar Botar ovo Passar aí seus 18 dias chocando E mais uns 30 dias Cuidando do filhote E é isso Não tem muito o que se fazer E é basicamente isso O viveiro aqui Está faltando só essa parte aqui Da tela Nosso amigo aí AVS Nos doou a tela E a furadeira Se Deus quiser De segunda para terça-feira Eu quero estar com ela em mão Para a gente Meter bronca E terminar esse viveiro Para a gente estar colocando Na saga forma E bora ver Foge ou não foge Rasga a tela ou não rasga Então bora ver Como eu falei para vocês Aqui A tela delas Eu dupliquei É duas camadas de tela Na frente Então se fugir para o lateral Ela vai ficar presa Só a frente Que eu realmente dupliquei Para dificultar qualquer coisa Eu sempre dou uma olhadinha De manhã e de tarde E voltar aqui Para tentar Não deixar ela escapar Bora ver o que vai dar Muita gente tem essa dúvida E através do canal do GV Bora descobrir Se toro ou não toro Se o reforço deu certo E bora ver A gente só sabe testando Não vou investir em agaporn agora Justamente eu quero ver primeiro esse teste Vou ver se eu coloco Antes de soltar Colocar umas madeiras Uns brinquedinhos Para elas começarem a roer E tirar a cabeça delas de fugir Vou tentar distrair elas Com essas coisas E bora ver Daqui para lá Acompanha que vai estar bem legal E aqui também quero dizer Que soltei as aves também da gaiola Para estar ganhando tempo Na hora do manejo Aqui na minha cidade Está um surto De dengue e chikungunya Saiu o corona Amenizou o corona E agora começou Chikungunya e dengue Está feio Aqui você tem que perguntar Quem ainda não pegou Porque meus amigos O negócio está feio aqui Viu na cidade Então para quem não conhece o GV Sou da cidade de Salgueiro Pernambuco Aqui no interior Né Quinhentos e poucos quilômetros Aí de Recife É uma cidade pequena Mas é aquele negócio É bem aconchegante Já morei um tempo aí em Salvador Morei um tempo em Recife E agora eu estou aqui Na cidade de Salgueiro Uma cidade pequena E bem acolhedora Bem aconchegante Cara morar aqui Tranquilo demais Você anda na rua Tranquilo Não tem negócio de assalto Essas coisas Então bem sossegado Cidade do interior Bem sossegado mesmo Então é isso galerinha Você que ainda não conhece o GV Vem se inscrever no canal Nos ajuda a estar batendo 16 mil Você que está chegando agora Seja bem vindo ao canal do GV Espero que você esteja gostando aí dos nossos vídeos É vídeo simples Vídeo bem humildezinho Mas que traz um rico conteúdo aí Para você que está iniciando Que não entende muito da criação Vou tentar ajudar vocês A chegar até a reprodução das suas aves Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir